Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Lição 5 Iniciativa e Liderança Você pode fazer-se acreditar que pode! Antes de proceder ao domínio desta lição, sua atenção será direcionada para o fato de que existe uma coordenação perfeita de pensamentos no decorrer deste curso. Você vai observar que as dezesseis lições harmonizam-se e misturam umas com as outras, constituindo uma perfeita corrente, construída elo por elo, com base nos fatores que participam do desenvolvimento do poder graças ao esforço organizado. Você vai observar também que os mesmos princípios fundamentais de psicologia aplicada formam a base de cada uma das dezesseis lições, embora utilizados de forma diferente em cada uma delas. Esta lição sobre iniciativa e liderança segue-se-á da autoconfiança porque ninguém poderia se tornar um líder eficiente ou tomar a iniciativa em qualquer grande empreendimento sem acreditar em si mesmo. Iniciativa e liderança são termos associados nesta lição porque liderança é essencial para a obtenção de sucesso e iniciativa é a fundação sobre a qual a qualidade necessária de liderança é construída. A iniciativa é tão essencial para o sucesso quanto o eixo é essencial para a roda de um veículo. E o que é iniciativa? É a qualidade extremamente rara que incita, ou melhor, estimula, uma pessoa a fazer o que deve ser feito sem que alguém mande fazer. Albert Hubert expressou-se sobre a iniciativa nas seguintes palavras. O mundo confere seus grandes prêmios, tanto em dinheiro quanto honras, a uma coisa, iniciativa. O que é iniciativa? Vou dizer. É fazer a coisa certa sem ser mandado. O mais próximo de fazer a coisa certa sem ser mandado é fazer tão logo seja mandado. Por exemplo, leve a mensagem à Garcia. Aqueles que levam a mensagem recebem grandes honras, mas o pagamento nem sempre é proporcional. A seguir, tem aqueles que fazem a coisa certa apenas quando a necessidade obriga, recebendo indiferença em vez de honras e ninharia de salário. Esse tipo gasta a maior parte do tempo reclamando da má sorte. Aí, mais baixo ainda na escala, temos o camarada que não fará a coisa certa mesmo que alguém acompanhe, mostre como fazer e ainda fique junto para ajudar. Está sempre desempregado e recebe o desprezo que merece, a menos que tenha um pai rico. Nesse caso, o destino pacientemente o espera com um pesado porrete ao dobrar a esquina. A qual classe você pertence? Visto que você deve fazer um inventário pessoal e determinar de quais dos 15 fatores deste curso mais precisa após completar as 16 lições, pode ser bom começar a se preparar para a análise respondendo a pergunta de Albert Hubbard. A qual classe você pertence? Uma das peculiaridades da liderança é nunca ser encontrada em quem não adquiriu o hábito de tomar a iniciativa. Liderança é algo que você busca por si. Ela nunca incidirá sobre você. Se analisar cuidadosamente todos os líderes que conhece, você verá que eles não somente exercitam a iniciativa, como se lançam ao trabalho com um objetivo definido em mente. Verá também que possuem a qualidade descrita na terceira lição deste curso, a autoconfiança. Esses fatos são mencionados nesta lição porque lhe será proveitoso observar que pessoas bem-sucedidas fazem uso de todos os fatores cobertos pelas 16 lições do curso, e mais importante ainda, porque lhe será proveitoso entender plenamente o princípio do esforço organizado que este curso pretende estabelecer em sua mente. Este parece um momento apropriado para afirmar que este curso não pretende ser um atalho para o sucesso nem uma fórmula mecânica que você possa usar em alguma realização notável sem esforço de sua parte. O verdadeiro valor deste curso está no uso que você fará dele e não no curso em si. O objetivo principal é ajudá-lo a desenvolver as 15 qualidades abordadas nas 16 lições e uma das qualidades mais importantes é a iniciativa. O tema desta lição. Vamos proceder agora à aplicação do princípio em que esta lição se baseia, descrevendo em detalhes como serviu para se concluir com êxito uma transação de negócios que a maioria das pessoas consideraria difícil. Em 1916, necessitei de 25 mil dólares para criar uma instituição educacional, mas não tinha nem a soma nem garantias suficientes para um empréstimo bancário. Será que lamentei meu destino? Ou pensei no que poderia realizar se algum parente rico ou bom samaritano viesse em socorro emprestando o capital necessário? Nada disso. Fiz exatamente o que você será aconselhado a fazer ao longo deste curso. Primeiro, fiz da obtenção de capital o meu objetivo principal definido. Segundo, fiz um plano completo para transformar o objetivo em realidade. Respaldado por autoconfiança suficiente e estimulado pela iniciativa, tratei de colocar meu plano em ação. Mas, antes de chegar ao estágio da ação, dediquei mais de seis semanas de estudo, esforço e pensamentos constantes e persistentes ao plano. Para ser sólido, um plano deve ser construído com o material cuidadosamente escolhido. Você vai observar aqui a aplicação do princípio do esforço organizado pelo qual é possível aliar ou associar muitos interesses de tal maneira que cada um desses interesses é grandemente fortalecido. Eu queria um capital de 25 mil dólares para criar uma escola de publicidade e vendas. Eram necessárias duas coisas para a organização de tal escola. Uma, o capital de 25 mil dólares, que eu não tinha. E a outra, o curso de instrução adequado, que eu tinha. Meu problema era me aliar com um grupo de homens que necessitassem do que eu possuía e que pudessem fornecer os 25 mil dólares. Essa aliança tinha que ser feita a partir de um plano que beneficiasse todos os envolvidos. Após meu plano estar concluído e eu estar convicto de que era razoável e sólido, apresentei-o ao dono de uma faculdade de administração conhecida e de boa reputação, que naquele momento necessitava muito de um projeto para encarar a forte concorrência. Meu plano foi apresentado mais ou menos assim. Visto que você tem uma das mais conceituadas faculdades de administração da cidade, visto que necessita de um plano para enfrentar a grande concorrência no setor, visto que sua boa reputação proporciona todo o crédito de que você precisa e, visto que eu tenho o plano que vai ajudá-lo a vencer com sucesso essa concorrência, vamos nos aliar em um plano que proporcionará o que você necessita e, ao mesmo tempo, fornecerá algo de que necessito. Então, prossegui na apresentação de meu plano nos seguintes termos. Produzi um curso muito prático de publicidade e vendas. Tendo elaborado o curso a partir de minha experiência concreta no treinamento e orientação de vendedores, bem como em planejamento e direção de muitas campanhas publicitárias bem-sucedidas, tenho muitas evidências de sua solidez. Se você utilizar seu crédito para ajudar a lançar este curso, vou colocá-lo em sua faculdade de administração como uma cadeira regular do currículo e assumir o comando do novo departamento. Nenhuma outra faculdade de administração da cidade terá condições de competir com você, pois nenhuma tem um curso como esse. A publicidade que você fará para promover o curso servirá também para estimular a demanda pelo curso de administração regular. Você pode cobrar do meu departamento toda a quantia gasta nessa publicidade e a conta será paga por lá, dando a você a vantagem decorrente para os outros departamentos sem custos. Bem, acredito que você queira saber onde eu lucro com essa transação e vou explicar. Quero que você faça um contrato comigo, concordando que, quando as receitas de meu departamento igualarem o que foi pago em publicidade, meu departamento e meu curso de publicidade e vendas se tornarão de minha propriedade e poderei ter o privilégio de separar o departamento de sua escola e gerenciá-lo em meu nome. O plano foi aprovado e o contrato foi fechado. Por favor, tenha em mente que meu objetivo definido era assegurar o uso de 25 mil dólares para os quais eu não tinha garantias a oferecer. Em pouco menos de um ano, a faculdade de administração havia pago pouco mais de 25 mil dólares pela publicidade e comercialização de meu curso e outras despesas extras para a operação do departamento recém-organizado, enquanto o departamento havia coletado e repassado à faculdade a mesma quantia em taxas de matrícula. Assumi o controle do departamento como um negócio autossustentável já em andamento, de acordo com os termos do contrato. De fato, o novo departamento serviu não apenas para atrair alunos para outros departamentos da faculdade, como as taxas de matrícula foram suficientes para colocá-lo em uma base autossustentável antes do final do primeiro ano. Agora, você pode ver que, embora a faculdade não tenha me emprestado um centavo de capital em dinheiro, forneceu o crédito que cumpriu exatamente o mesmo objetivo. Eu disse que meu plano baseava-se em equidade, prevendo benefícios a todas as partes interessadas. O benefício para mim foi o uso de 25 mil dólares, resultando em um negócio estabelecido e autossustentável no final do seu primeiro ano. O benefício para a faculdade foram os alunos obtidos para o curso regular de comércio e negócios como resultado do dinheiro gasto na publicidade de meu departamento, sendo que toda a publicidade foi feita em... Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!